Uma folha qualquer, dois em um, um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com um lápis em torno, na mão imitou uma luva E se passa o chover, com dois riscos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel No instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul Lindo a favela, branco navegando, é tanto céu e mar com beijo azul Nova geração de produtos Faber-Castell Uma emoção única em colorir Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar